E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui é o Sr. Pedro e pessoal, é o seguinte, mano, eu estou aqui hoje fazendo um desafio muito top, que se chama Verdade ou Desafio, e eu não estou sozinho para essa brincadeira, eu estou aqui hoje com a Crush, e estou aqui com o Mano, com o Crush, e estou aqui com o Xbox, e com o Edinho. E aí, galera, é o seguinte, para quem não sabe como funciona o desafio, basicamente a gente vai girar a garrafa, e aonde a garrafa apontar, um exemplo aqui, a tampa azul foi para o Xbox, e a garrafa meio que veio para a minha direção aqui, então eu pergunto, o lado da bundinha da garrafa vai se perguntar, e esse aqui é a pessoa que se ferra, o lado da garrafa, é isso aí galera, então basicamente é isso que vai rolar, a gente vai girar a garrafinha, e para onde apontar, o lado da azul vai ser a pessoa que vai se ferrar, e o lado da bundinha da garrafa, vai ser o lado, que vai simplesmente a pessoa perguntar se é verdade ou desafio, fechou? Eu entendi, eu entendi. Tudo ok? Eu entendi. Entendido. Só que tem um porém, galera, hoje tem uma coisa muito diferente, mostra aqui, mostra aqui esse aplicativo, filha, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Mano, está aqui ó, basicamente galera, a gente vai usar hoje o modo extremo, a sorte, ela está com pouca bateria, mas está aqui, ó, extremo. Mano, seguinte, a gente vai usar o aplicativo de desafio, né, verdade, desafio, que simplesmente galera, ele está no modo extremo, então vai ser uma coisa muito top, ó. Essa parte você não tinha falado não. O que, de extremo? Eu não estava sabendo não. Então, a gente vai ter um modo, ó, criança, adolescente e extremo. A Jota, falaram que você é extremo. Ô, Pedro, olha só, eu vou girar aqui, olha só. Nossa, eu pergunto para você. Eu vou começar girando, galera, vai ser muito top. E é isso, pessoal, deixa o like no vídeo, vamos fazer aqui então hoje, nossa verdade desafio, está todo mundo aqui já concreto. Pode dar briga, pode dar coisas erradas, pode acontecer coisas ruins, mas então todo mundo olha ok, gritem. A Jota não ouvi. Aê, boa. Então é isso, galera, vamos começar aqui então o nosso jogo e vamos ver no que vai dar essa porcaria que eu estou com muito medo. Galera, siga a gente, minha mão aqui está aqui porque é meio difícil filmar meu rosto só mais um tempo, mas está todo mundo aqui. Então vamos começar, eu vou começar a girar, ok? Pode ser? Beleza. Fechou. Eu vou começar a girar, lembrando que a bundinha é a pessoa que pergunta e a tampinha é a pessoa que se ferra. Segura, segura a câmera. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou me ferrar porque a tampinha caiu em mim, a bundinha na mão. O que que eu tenho que fazer aqui? Você vai clicar na extrema aí. Então vamos lá. Tô ferrado. Verdade também. Um desafio. Mano, eu não quero me ferrar de começo, então eu vou escolher verdade. Verdade? Eu estou aqui. Vamos ver no que vai dar esse aqui, galera. Ah, esse é leve. Muito tranquilo. Qual foi a pior ideia que você já teve? A pior ideia que eu já tive? É. De morar com a J. O que que eu tenho a ver com isso? Não, pera aí. Eu tenho certeza que já teve ideias piores, mano. Eu tenho certeza. Totalmente foi a pior. Então é isso, né? Bom, já que foi você que coisou aí. Várias imagens. Mano, vamos ver a mão girar. Que boxe? Me dê minha filha. Vamos ver agora, galera. O mão girando a garrafinha. 3, 2, 1, go! Bundinha pra mim. Pra J. Pra mim e eu pergunto pra você, amigão. Me dá o celular alguém aí, quem tá com o celular na mão. Deixa eu ver aqui, galera. Só eu segura aqui de mão. Agora eu vou ver aqui, galera. Você quer o que, meu filho? Verdade ou desafio? Ó, eu vou querer verdade, por favor. Verdade? Nada além da verdade. Verdade. Você quer verdade mesmo? Tá bom, eu vou te falar então. A J., seguinte. Se você fudesse ser qualquer pessoa famosa, quem você seria e por quê? Já vai ser dinheiro aqui, viu? Já vai vir dinheiro, ó, vai. Leonardo DiCaprio. Por que você seria Leonardo DiCaprio? Porque ele é bonito, porque ele é rico e porque ele fez um filme muito da hora. Agora eu falei de girar, galera. Agora o A.J. vai girar. Vamos ver no que mais é isso aqui. Carol pergunta a J se ferra. A J, meu Deus do céu. Eu não sei jogar leve. Você quer verdade ou desafio? Eu quero verdade, por favor, verdade. Por que verdade? Ah, mano, vamos começar direto, mano. Vai, vamos ver. Vai, Carol. Pergunta. Pode essa. Pode? Pode? Pode, irmão. Diretor, diretor. Diretor. Vem aqui, tá aqui. Fala no ouvido. Ele disse que pode. Pode. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pode, pode. É dica. O molequinho aqui é dica. Fala. Não me decepciona. Com quantas pessoas você já dormiu? Independente do sexo? Independente do sexo. Ok. Com quantas pessoas eu já dormi? Ah, assim, ó. Quando eu era pequeno eu dormia com meus pais. Depois eu já cheguei a dormir com a minha mãe. Não foi esse tipo de pergunta, não. Não foi esse tipo de pergunta, não, mano. Não foi esse tipo de pergunta, gente? Deve saber outra coisa. Fala. Seis. Seis? Caralho. Não, pera, pera, pera. Eu queria saber se foram as seis pessoas ao mesmo tempo ou se foi uma por uma? Como é que é? Isso, não. Essa ideia é muita pergunta. É, é verdade. A gente já foi a pergunta. Ajota, agora é sua vez de girar a maldita que vai agarrar. Cara, eu tô impressionado com a Ajota agora. Eu pro que bom. Segura aqui, Mauro. Mano, segura aqui a câmerazinha que é o seguinte. Me dá o aplicativo, né? Bota a sua senha porque ela desborda. Seguinte, Kibox, você quer verdade ou desafio? Nada além da verdade. Mas ninguém quer desafio. Todo mundo com medo de desafio. A gente começa assim. Eu vou pedir desafio. Tá, Kibox, seguinte. Eu vou pegar aqui. Essa é pesada. O que é pesada? Só começa comigo. Eu nem estou. Qual a maior sacanagem que você já fez? A maior sacanagem de pegadinha ou de... Pode? Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo. Beleza. A maior sacanagem que eu já fiz foi na escola, galera, que eu botei podes em cima assim, ó, do ventilador e depois quando ligaram o ventilador sai um monte de podes assim, ó. Hummm. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo fazer isso. Não faça isso. Inclusive eu fui suspenso por fazer isso, então não faça isso. Sério? Fui suspenso. Caraca, mano. Então é isso. Kibox. Gire a garrafa dela demônio e vamos que vamos então, mano. Gira, 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 gira. Espera, espera. Não, gira direita. Blade. Blade. Ahhhh. Agora eu tenho. Verdade ou o desafio? 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 É com você. Eu quero o desafio. Desafio? Eu sou o único homem dessa sala. Eu sou o único homem dessa sala. Eu crie, crie. Mas que é o que é isso? Você entendeu esse desafio aqui? Eu não fiquei desse desafio aqui. Eu tô ficando preocupado aí, gente. Calma, calma. Vai dar... Ahhhh. Ahhhh. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Vou fazer, Dê, vou fazer. Vai, meu filho. Fala. O desafio é o seguinte. Agora você está invisível. Hum. Roube a primeira coisa que vier na sua cabeça. Hum. Eu sou invisível, posso roubar a primeira coisa que vier na minha cabeça? A primeira coisa que vier na sua cabeça. Hummm. Ahhhh. Ahhhh. Que lindo. Ahhhh. Ahhhh. Aqui é polêmico. Não é clickbait. Vai. Vamos ver no que vai dar. Tá? Então tá, é o seguinte. Agora é a minha vez de voltar a segurar aqui. Que lindo. Então vai. 3, 2, 1 e... Eita. Eu ferro que bote. Pô, esse negócio de novo. Alô. Que bote, o que você quer? Verdade ou desafio? Só porque você pôr de cor e agora eu vou desafio. Beleza. Não, quer ver que vai vir uma sacanagem? Ahhhh. Lamba as orelhas de alguém. NOOOOO! Eu me linkava dele, eu não deixava não. Tem o que? Ele falou de alguém, pode ser de alguém. Ele falou de qualquer pessoa. Vem, vem, pode fazer. Cara, eu não limpo a minha orelha de faz 3 dias. Ahhhh. Quem tem orelha mais limpa aí? Você, a Jota. Uma 1. Uma 1. Vai rápido a bateria! Pedro! Eu limpo há 2 semanas. Não, não, não. Não é pra lamber não, é só colocar. Vai, vai, lambeu. Tá mais perto Jota, a cabeça assim. Não, não, não. Lambeu? Não sei se lambeu. Toque box. Vai tirar sua garrafa. Tem gosto de remédio. Vai ser muito top isso aqui agora. Tem gosto de remédio. Vai. A Jota pergunta para a mão? Mão. Mão. Ih, caramba. Será agora a Jota? Eu tinha falado que ia fazer desafio. Vai fazer desafio. Então vai. Agora é só desafio, vai. Desafio. Vai, Jota. É... Como é que faz aqui? Ih, rapaz, o que aconteceu? Ai, você defugou o aplicativo. Porque eu não sei o que aconteceu. Mano, vai logo. Era anúncio de aplicativo, não tem dinheiro pra falar. Tá, ó. Então... Não pode esse, mano. Por quê? Não pode. Que que é? Que que é? Pode sim. Nossa, mano. O que? Eu não queria falar. Não, não, não pode. Não, olha só. Putz grila, brother. Você quer que eu... Pode? Não, não pode não. Pode sim. Pode, pode sim. Pode. Só não pode com ela. Mas é dele. Ah, é verdade. É no mão. O que que é de mim? Então vai. É eu, não. Fala pra galera o que que é. Beija quem perguntou. Ai, meu Deus. Eu escolho verdade. Eu esqueci. Eu era verdade. Não, você escolheu. Eu não vou beijar. Não. De amigo. De amigo. De amigo. De amigo. De amigo. Eu sofri. Vai ter que sofrer também. De amigo. É, eu sofri. Vai ter que sofrer também. Não, não. Dias de luta. Dias de glória. Ah, não. Pior ainda. Eu não vou beijar. Vai, gente. Decide. O que que vai acontecer aqui? Mão. Ó, você pode beijar onde você quiser. Mas quem é que vai ter que beijar? Ele ou ele? Agora eu tô... Então, ele tem que beijar onde ele quiser. Não tem essa no meio. Ah. Ó, galera. É pela brincadeira, tá bom? É de amigo. É, galera, ó. Meu Deus. É pela brincadeira. Nossa! Eu não sei pra ver isso. Meu Deus. Pode pôr a mão? Tá. Vai, pode, pode. Meu Deus do céu. Mano, galera do céu, velho. É o mais polêmico desse YouTube. Não, 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 não. Vou terminar o vídeo aqui. De verdade, velho. Vou terminar o vídeo aqui. Não, não, não. Fica preocupado, hein? Não, não. Não, não. Joga ali. Deixa o like, hein? Mano, deixa muito like esse vídeo. Eu dei selinho. O AJ e o Mão deu selinho. E eu tive que lamber uma orelha. Mano. Mano, não, não. Pera. Galera, ó. Pede mais pro Pedro aí, porque deve ter mais... Seu pai vai ver. Nossa. O que as pessoas vão pensar nisso aí? O seu sobrinho vai ver. O seu irmão vai ver. O seu pai vai ver. O seu pai vai ver. A Dalva vai ver. A Dalva vai ver. A Dalva vai ver. Galera. Mas é isso, mano. Vou ficar nesse vídeo por aqui. Juro, vou até terminar esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal de todo mundo. E é isso. Segue no Instagram. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Tchau. E comenta aí se vocês querem o próximo desafio aqui, né? De verdade, um desafio bem polêmico. Que aqui vocês viram que a gente não tem medo. É que a gente faz de tudo. Então é isso. Deixa o like. E fui!